Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei. Oh, o cangoate. Vamos lá. Vamos lá. A pedra acabou, né meu irmão? Vamos lá. 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 Vamos lá.